O meu trabalho é construir estampas a partir dos outros, dos motivos que os grupos que eu trabalho me deem. Eu trabalho com inclusão social, né? A minha pesquisa está toda orientada por esse viés. Por isso eu fiz esses trabalhos daqui que são. Tem um bem nessa linha feminista, né? Que são as bandeironas, né? Dando bandeiras, estamos aí, né? A gente tem lá as mulheres que são heroínas. Então são ribeirinhas, são as pretas, Conceição Evaristo, a Carolina de Jesus, né? É outra que a gente tem lá. A gente também tem as transexuais, né? A Cláudia Willer e a Renata. Tem também a Zucca, que é uma heroína do Jorge Miriam, uma pessoa que é uma batalhadora lá, né? Tem a nossa Vapixana, né? Uma política. E o outro trabalho é baseado nas fotografias do Senga. Em 2015 eu fui pro Congo e eu conheci o Jorge Senga lá. E aí me levaram pra ver uma aldeiazinha que se chamava Makwacha, que fica uma hora de Lubumbach, que é uma cidade grande, né? Essa aldeia, ela é muito rudimentar, mas eles têm uma tradição que estava se perdendo, que é essa pintura das casas que as mulheres fazem com as mãos, que é uma coisa maravilhosa. Eu pego esses desenhos e faço as estampas, né? E aí o que os meninos lá, tanto o Senga como o Balogi, que é o cara que iniciou esse movimento, eles querem tentar repetir a experiência do Jamaque lá, que é o Jardim Miriam Art Club. O Jamaque, assim, é um centro de impressão, né? A gente faz com serigrafia e com estêncil. Eles querem fazer isto lá no Congo. Quer dizer, é muito legal, né? Esse processo que aconteceu e tal, né?